Olá meus amigos, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante, sejam bem-vindos a mais um Devocional. Eu quero lhe fazer uma pergunta nesta manhã, como é que está a sua busca de Deus? Nós vivemos em dias turbulentos, vivemos uma época que a nossa sociedade, nós, uma geração que vive sobrecarregada por várias questões de trabalho, etc, etc, etc. Parece que não sobra tempo para nada, inclusive tempo para buscar a Deus. E a palavra de Deus diz, Eis o grande desafio para o ser humano, para mim e para você. Irmãos, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas batalhas a serem vencidas no dia a dia, e isso faz parte da vida, não tem jeito. Estamos vivendo, Jesus mesmo disse, No mundo, tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a grande pergunta é, quando nós estamos em lutas, quando nós estamos em dificuldades, geralmente, nós não intensificamos a nossa oração, nós não intensificamos a nossa busca a Deus, nós não intensificamos a leitura da Bíblia. Irmãos, isso é uma combinação muito perigosa, é uma combinação explosiva, eu diria. Nós temos o problema, e por ter o problema, nós nos afastamos de Deus muitas vezes. Isso é muito perigoso. Mas a palavra de Deus nos recomenda, nos orienta. Busque-me, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Por isso, nesta manhã, eu desafio você, eu desafio a mim mesmo, eu desafio a cada um de nós, com base na palavra de Deus. Vamos buscar mais a Deus, vamos buscar mais ao nosso Senhor, porque Ele quer ser achado por nós. Ele não é aquele Deus que se esconde de nós. Não, antes, Ele se alegra e Ele permite que nós o achemos. Por isso, separe um tempo do seu dia, para você buscar a Deus. Se você está em luta, você tem que intensificar a sua busca de Deus, porque só assim você obterá a vitória. Se está tudo bem, aproveite para buscar a Deus, porque dias difíceis virão. Jesus falou, não tem jeito, a vida dá volta e nós temos os nossos problemas, eles chegam, não tem como. Por isso, é tempo de buscar a Deus. É tempo de assistir menos a televisão e de ler mais a Bíblia. É tempo de conversar mais na nossa rede social, bobeiras, e deixar o tempo para o nosso Deus. Por isso, nesta manhã, eu desafio você. Busque a Deus e você viverá o melhor de Deus. Você terá os seus problemas resolvidos e você viverá um novo momento na presença de Deus e ganhará músculo, força, para superar as suas dificuldades. Aceita o desafio? Vamos buscar mais ao nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoe este meu amigo, esta minha amiga, a te buscar, porque certamente ela vai te encontrar. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido? Deixe um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, baixe nosso aplicativo e vamos anunciar que nosso Deus é maravilhoso e que nós precisamos buscá-lo. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã no nosso próximo Devocional.